Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem ativar o brilho adaptável do seu Samsung Galaxy A14 Primeiramente você vai vir aqui nas suas configurações As vezes nas configurações você vai descer um pouco, vai vir aqui na opção de visor Clicando na opção de visor tem a opçãozinha o brilho adaptável Você vai estar ativando essa função e você vai ver que o seu brilho vai estar se ajustando Certo? O seu brilho vai estar se ajustando dependendo do ambiente que você esteja presente Se estiver em um ambiente muito claro ele vai aumentar Se estiver em um ambiente escuro ele vai baixar Por exemplo se eu colocar a mão bem aqui no sensor você vai ver que o brilho vai estar baixando Certo? Porque ele entende que está no ambiente escuro Se eu tirar ele vai ver se está no ambiente mais claro e vai estar aumentando Certo? Então dessa forma você faz o processo para estar ativando E é dessa forma que ele funciona Eu espero ter ajudado vocês, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês, tá? Então tchau, até o próximo vídeo que estiver aqui do nosso Galaxy A14 Valeu pessoal Fui